Timberlake, sessão de fotos. Timberlake, sessão de fotos. E a minha mãe fazendo fotos, ó. O exibido do Edson entrou na frente. O carioquinho tá? É fashion. David fazendo foto da minha mãe. A estrela Marley, ó. Fazendo fotos. Com David Terry. David Terry. Finish! Eu tô filmando. Acabou a sessão de fotos, Marley. Dia de estrela acabou. Isso é pesado, nossa. Isso aí tava nas minhas costas, gente. No meu ombro. Pra ajudar. Marley nos estates. Toda se querendo. Toda linda. Toda se querendo. Eu tô fazendo um vídeo. Isso é um vídeo. Olha que lago lindo, gente. Lembra muito o Canadá. Mas esse é o Tá. Timberlake? Timberlake? Não, né? E o Edson tá indo animado. Ah, dia lindo. Selfie. Okay. Let's go selfie. Vou fechar. Bye, bye.